Eu sou Wellington Nogueira, fundador do Doutor Luta Alegria, e nós queríamos compartilhar com um grande público o que significava levar alegria para a criança hospitalizada através da arte do palhaço. Porque muitas pessoas achavam que era só botar o nariz vermelho e sair por aí sendo bonzinho. E com o filme a gente mostra que você precisa se dedicar muito, se preparar, ter muito estudo, muita formação para poder fazer um trabalho profissional e competente. Então esse era o nosso objetivo. Só que uma obra de arte, quando compartilhada pelo mundo, ela extrapola tudo isso. E daí eu encontrei uma professora que falou que ela estava usando o filme do Doutores da Alegria para treinar professores que trabalham com crianças para que eles tirassem melhor proveito da relação com a criança, inspirado nesse encontro do besterologista com a criança no hospital. Boa tarde. Olá. Já passou algum besterologista aqui hoje? Olha lá. Olha lá, doutor. Uh-oh. Peguei. 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 Agora tá perdido. Pera aí, vou dar um estérgio pra eu não estese ajar. Então, não tem nada que deixe a gente mais feliz, porque fazer esse filme não era pra divulgar o trabalho, mas pra ser utilidade pública. Mostra. Ó, deixa pra nada. Vou voar agora, vou voar agora, vou voar agora. Eles estão voando. Voltou. Voltou. Na verdade, a gente imita o olhar da criança, assim. Porque a criança tem um olhar muito ingênuo, muito original. Ela ainda não sabe como as coisas devem ser. Então, pra ela é muito fácil subverter. E é tudo que a gente quer, né? Aprender com ela como subverter o mundo, assim. Aprender com ela como subverter o mundo, assim. Aprender com ela como subverter o mundo, assim. Aprender com ela como subverter o mundo, assim.